Apesar da pandemia da Covid-19, aqui no Maranhão é a H1N1 que tem feito vítimas. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, já são 22 casos confirmados e uma morte pela H1N1. E é por isso que o Ministério da Saúde resolveu antecipar a campanha de imunização contra a influência. E aqui em Presidente Dutra, nos postos de saúde, a vacina já está disponível. E é importante frisar que nesta época de pandemia, além de imunizar a população contra a H1N1, é importante também o uso das máscaras para que não haja contaminação da Covid-19. Foi antecipada em especial no caso do Maranhão, por causa desse aumento gritante dos casos de H1N1 que a gente teve aqui. O que a gente está vendo hoje nos postos, infelizmente, é uma correria. A gente já abriu todos os postos da cidade, definiu que no período da manhã seja feita a vacinação dos idosos, na parte da tarde das crianças, para que não haja principalmente a questão da aglomeração. E que isso vai transcorrer durante 30 dias. Então não precisa dessa correria, desse corre-corre para o posto de saúde. Todos os postos estão abertos. No período da manhã a gente teve um tumulto maior nas unidades. Mas agora já está bem mais calmo. E agora, como as pessoas devem seguir? Qual o protocolo a ser seguido com relação à vacinação e também ao público-alvo? Bom, vamos lá. Como eu falei, a gente está basicamente trabalhando nessa primeira fase da campanha. Ela vai pegar idosos, profissionais da área de saúde e crianças de 6 meses a 6 anos. Então assim, não adianta, se você não faz parte do público-alvo, não adianta você vir para o posto de saúde, porque não vai ser feito. A gerência regional, o Estado, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza a quantidade de vacina por etapa e pela quantidade de pessoas que ele preconiza que no município tenha. Então nós recebemos agora, nessa primeira fase, na primeira semana, 4 mil doses. Isso aí é suficiente para vacinar idosos, profissionais de saúde e crianças. Se você tem quadro de doença crônica, como algumas situações que eu vi aqui hoje, alegando que tinha tido pneumonia, não vai ser vacinado. E não adianta procurar Ministério Público, não adianta procurar Delegacia de Polícia, porque a gente não vai quebrar o protocolo. O público-alvo nosso é esse e a gente vai vacinar esse pessoal.